Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão chegando, não é? Ah, boa! Eu estou aqui com meu pai! Oi lá, galerinha! Tudo bem? Opa! Cai! Então, meu pai é pequeno e eu sou maior, então é o meu pai, não é papai? É! Porque eu sou criança! Nossa! Porque a minha mãe, ela está ali, ela só foi para, para, ela se mudou, então eu tenho, então, olha, assim eu vou contar uma historinha para vocês, não é papai? É! Então, a gente tem que contar uma historinha, mas depois, vem a gente vai mostrar as nossas casinhas, não é? Só vou mudar aqui, ó, a cor da minha casa, que é, assim, roxa! Prontinho! Tudo tem que ficar bem, não é papai? É! Então papai, o que a gente vai fazer é contar uma história, não é? Como a gente disse! Então, vamos lá! É uma ofensa, uma menina, com roupa assim, com o nosso pai, com cabelo muito lindo e com o menino de gato, não é? Então, vamos lá pelo canto dela, muito feliz, e a história da igreja, e você vai ver, que não foram poucas vezes... Lá, 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 pular na cama, pular na cama, pular na cama, pular na cama é muito despedida, Ah, eu tô feio, ficando aqui sozinha, e minha mãe só foi trabalhar, já se cheguei, eu vou lá para aquela casa, muito balinheta, os mesmos erros dos nossos antepassados, é uma massa filosófica muito forte, e tem mais como ele foi para a casa da amiga dele, o que entrou, não, com essa massa, porque ele vira a história que está condenada a repetir os seus erros, aprendando-os com a história, ok? Não vem nada, não é, porque está batido... Recentemente surgiu um próprio Pedro aí na internet, falando de uma quase descrição do mundo, um caralho amarelo passeando, e muita gente morre na descrição, não aconteceu nada disso, Ele tentou aí ligar algumas coisas A profecia, mas não aconteceu Então, queridos irmãos A palavra é falsa, ele não precisa disso Uma presença é da Bíblia Ok, se você não souber interpretar o texto diretivo Procura uma pessoa que tenha dado para você Muita humildade E peça fomentação, mas não vamos Pula, pula Só pular E vivendo com fidelidade Quem espera Jesus voltar Quem está na vida da esperança Nossa, você está na fogueira Fidelidade a Deus Fidelidade a sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos Fidelidade a sua igreja, ao seu pastor Fidelidade Do exercício, do seu empreendimento Depois que eu mando a fazer assim Abre, tá bom? Ele não está aqui Onde está ele? Eu quero brincar tanto com ele Pessoas inteligentes, mas que não tem caráter Pessoas que gostam de boa reputação Mas não tem caráter Pessoas que tem influência, mas não tem caráter Queridos Se nós esperamos Jesus voltar Que nós somos fiéis aí Mesmo que nos custe Incompreensão Quanto já me chamaram de radical Moralista Religioso E mais Porque busco ser fiel Moralmente Nas minhas ações Na interpretação do texto bíblico No exercício do ministério Então Quem espera a bendita esperança Realmente Busca viver com fidelidade E aqui ele vai destacar A fidelidade a Deus A fidelidade com virtude cristã Então A conclusão Viver com fidelidade É ser fiel E leal a Deus Durante toda a vida A fidelidade ao Senhor Jesus É uma das condições Para hertar o dentro dos céus O Senhor Jesus falou Reiteradas vezes Ou várias vezes Sobre a sua vida Ao acender ao céu Dois anjos Reafirmaram essa proposta Opa Irmão Por que você está assim triste? Fala É porque eu quero Estou com fome Está com fome Mas você é o meu irmão É Vamos comer alguma coisa No restaurante Aqui não tem restaurante Eu tenho comida Então vamos comer Eu vou se segurar Aqui ó Vou levar para a minha casa Tá certo Ai Batei Eu bati Bati O seu cabelo Aí Na minha Na minha porta Meu Deus Olha Eu não tenho mãe Porque a minha mãe Só foi trabalhar Tá bom? Opa Não está acontecendo Arrebatamento parcial não Arrebatamento É rapidar É retirar com força Com violência A pessoa viva Ok E aí morrer Outra coisa Tá se tornando aí Com o mundo A pessoa dizer Ah o Jesus já está E voltando Já está arrebatando Arrebatamento parcial Não existe isso Não tem base Para isso São coisas diferentes Então que Deus abençoe Deixa eu orar Pela sua vida E mais uma vez Deixa eu dar um conselho Aos irmãos Por favor Cumpre A revista O próximo trimestre Que vai falar Sobre os vozes espirituais Quero inclusive P pedir perdão Porque nós estamos Abrazados Hoje era para ser A nossa primeira Aissão desse Você saiu Então esse processo Daquelas pessoas Que estão na porta É por causa Que ela queria Roubar meu dinheiro E depois Pô lá menino Foi lá Para a vida deles Que Deus abençoe Pai Nós queremos Aparecer Para a gente Descobento Salfete Pega o solfete Pega o solfete Pega o solfete Olha irmão Solfete Opa Pai Pai Me ajude A manter acesa A chama Da bendita esperança Que teu Espírito Nos mantém fiéis Opa Já apareceu Que possamos te servir Enquanto é tempo Porque a noite chegará Em que ninguém poderá trabalhar Ó Senhor Como alegra meu coração Saber que o Senhor Está prestes a voltar E não importa Se pela morte Ou pelo arrebatamento Eu tenho a certeza De que vou encontrar Se com o Senhor Porque a tua palavra Você gosta de seu solfete Não é? Ó Você me deu o solfete Um abraço Olha como você está comendo Ó Você Morreu na roupa Comi todo E você está com o meu todo? Comi todo? Não ó Mas deu demais Só pra tá aqui ó Pronto Agora vamos brincar A mamãe não chega logo Vou sair Gente Gente Meu Deus Está tudo longo Oi turminha Vocês estão aí? Eu e agora mesmo Dá uma mordida No meu ovo de chocolate Ai esse domingo É tão especial A gente pôde chocolate Olha Mas vocês sabem por que Que esse domingo É tão especial? Vamos lá pra cima Vamos pular Na nossa cama Opa O que foi? O que foi papai? Eu errei Errou o que? Consegui lá Conseguiu Conseguiu Foi a bomba Foi a bomba? Aham Mas não é que não Que camas bonitas Grandes Como é que deita? Eu vou se mostrar É tudo embaixo Do endredom Embedredom não Não é sol Embaixo do lençol Que legal Vou dormir um pouco Posso? Mas primeiro É a cama da mamãe E aqui é a minha cama Eu vou apertar ali Tá bom? Eu vou tentar Escolar O que? Isso aqui Sabe o que é isso aqui? Uma Uma laleira Uma laleira Ah não É tipo uma chame Você quer uma madeira? O que? O que é isso aqui? Daí? É madeira É madeira Para Para É madeira isso A gente pode sair De um moço O que é isso? Apareceu ele também Se quer O que é? Ah Arraba o seu dinheiro Sério? Lá na sua casa E agora? Ixi papai O que eu faço? Ah Só sei Só tirar a casa E botar a casa Passa de novo Tirar Pronto Então você come Então papai Olha só o que eu tenho Olha Um becinho para você Você é bebê É essa aula Que a gente tem Na turminha Onde a gente explica Por que o domingo de Páscoa É doce É maravilhoso Feliz Páscoa para vocês E para a família de vocês Deus abençoe Olá turminha Tudo bom com vocês? Eu sou a Tia Carol Neste domingo de Páscoa Um domingo maravilhoso Tenho uma surpresa Para vocês Olha Eu apertei Eu apertei a unha Muito legal E aqui está Mesquita deitando Tem um dia aí Ó Você está deitado Chaco Ó Tcharam Entendeu? Mas você não pode Ficar com a roupa Você não pode Ficar com a roupa Essa roupa rasgada Tá bom? Então Eu vou te dar uma coisa Pega aí o seu ursinho Não? Você não vai pegar o seu ursinho Não, hein? O meu domingo de Páscoa Mudou a vida dela Na verdade mudou Todas as nossas vidas, né? Mas ela vai contar Direitinho O que foi que aconteceu Neste dia, né Maria? Realmente foi Impaçante É Aquele dia Eu cheguei No domingo de manhã Eu estava Realmente Muito triste Nós temíamos A Jesus A Jesus Acompanhava Ele sempre Agora Então Você está dormindo? Então Então Eu vou lá Pincar Lá 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 Pincar Tão divertido Nossa Eu vou pular aqui Nossa Eu caí Uma pedra enorme Pesadíssima Uma entrada Do sepulcro Para ninguém Entrar Mas Vila Eu e os amigas Como que a gente Enturrar aquela pedra É impossível Então A gente já foi pensando Como que será Depois Depois Foi uma coisa Nossa É verdade Quem que ia ver Aquela pedra Ui Então agora Eu quero ir para o banheiro Eu quero ir para o banheiro O céu foi aquele Daí eu Estava rolando Um lado de lá Quando a gente Chegou Aquele Você não pode Banhar Tá bom Meu Deus E era muito pesado E aí a gente Que coisa Que coisa Socorro A gente Me deu um susto Porque o corpo de Jesus Não estava lá Quer ir para o banheiro Então você quer fazer xixi Não é? Eu comecei a chorar Porque eu Eu não estava entendendo Mais nada Para a Carol Porque Jesus Ele disse Que ele iria morrer Pô Eu só pular Ele já tinha avisado Para a gente Ele disse Que ele iria morrer Que ele iria Vai lá para a corcinha Eu não entendi Só descer Eu só tenho Só dois andares Eu fui lá para o jardim Cuidado Preocupada Até que eu vi Um homem Assim perto de mim E eu achei Que fosse um jardineiro Que estava cuidando Do jardim E aí o jardineiro E aí o que você está chorando E aí no meio daquela confusão Eu disse Levaram o corpo Do meu senhor Como que pode isso? Porque eu sabe Onde é que levaram Para onde levaram o corpo E aí Vamos lá Vamos lá Esse jardineiro Tá bom Pode lembrar Agora só Olha o problema Ei O que você está fazendo aqui? Ai Está dormindo? Por que você não dá uma cama? E falou Maria Eu não estava dormindo Eu caí Meu coração acelerou Porque ele primeiro Não dorme Mas na hora que ele falou Maria Ele olhou nos meus olhos E falou que ele Olha Do jeito que ele estava chorando Do jeito que ele estava chorando Me chamou Mas na hora Eu caí no chão Falei 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 Vou botar minha cara Eu caí no chão Que alegria Que alegria Que emoção Até hoje Eu fico emocionada Olha Maria Que realmente Emocionada Eu te vi Que história Como está Pra gente Aqui Pra nossa Perninha Que história Maravilhosa Uma história Real Olha Que alegria Porque eu caí Lá em cima E você quer ir Para o hospital? Você está só fechando Só de tosar de noite Vamos lá Eu fiquei assim Vixe Lá em cima? Ai É porque eu estava Pimindo É porque Eu estou aqui É porque Eu estou aqui Eu estou aqui Aham E aí O hospital Ai Você tem Sua cadeirinha Você tem A cadeirinha Aqui Papai O hospital Está Está Então Você ficou fechado Está de noite Então Vamos assistir A travisão Não haverá A travisão Não haverá Morte É um lugar De vida De desespera E ele tem isso Preparado Para todos Aqueles Que o seguem Eu espero que vocês tenham gostado Eu agradeço muito Eu agradeço muito Eu agradeço muito Eu agradeço muito É muito especial Porque a gente vai aprender a fazer Um sepulcro Nesse sepulcro Jesus Ele foi sepultado 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 Jesus está vivo Legal né Papai Minha carinha É por causa Porque eu caí E eu caí ali Antes que eu te mostrei Entendeu O becinho Não é na cama Não A cama não é o becinho Se você não tiver com a sua pedra Está aqui ó Está tendo a minha pranto É o que? O vídeo está muito grande Vamos terminar Galerinha A cama não é o becinho Um becinho Ainda estou mandando Um becinho Socorro Tá lindo Tá lindo Olha Que caro bonito Olha Que caro bonito Olha isso Rouba um mochil De quem é que? Vou dar uma mochilha Quem é essa pessoa? Vem, vem Onde é que? Onde é que vem? Vem, vem Esse carro Esse carro aqui é o Qual é que é esse carro? Ele está aqui Acho que ele não ouve Ele está aqui O carro dele Ei, cadê você? Tá me vendo? Eu estou lá no Aquele carro Eu vou pedir para dar um pouco. Vamos lá agora. Eu vou te escrever. Essa daí não sou eu não. Sai daí. Eu sou o mouse. São o mouse. Cadê você? Estou conversando com duas pessoas. Estão com a roupa rápida igual a tu. Igual o senhor. Igual o senhor. Eu quero trocar de roupa? Não quero trocar de nada não. Estou feia. Sem a capa é o meu colo. Está aí no... Está aqui no cubo da dor na sua roupa. Está bom? Está aí na roupa. Está aí na roupa. Está. Opa. Esc Challenge. Um pouquinho. Estou chegando. Está aqui onde está uma criança. Está aí. Está aí na roupa. Estou chegando paraippirar... Está aqui no cubo da dona. Estou chegando ao formulário. Eu estou chegando ao dia alí... Eu estou na pesquisa de outra coisa. Mais uma... mais uma... mais uma... mais uma... A sua casa ainda está rarada Quem é? Quem é essa? Opa! É minha irmã Xemos! É minha irmã Xemos! Ah! É minha irmã Xemos! Conseguiu ela! Estou indo atrás de você! Estamos nós três correndo! Ela está ali e voou para a casa dela! Vamos! Vamos! Eu não corro! Opa! Entrou! Ela veio! Oiii! Socorro! Cadê você? Estou aqui! Você caiu aqui! O que você quer dizer? É o que você quer dizer! Você me escusou? Uhum! Ah! Eu não quero que ela me escusou não! Também! Eu quero que ela me escusou não! Eu quero que ela me escusou não! Você é pequeno! Você é pequeno! Você não pode ir! porque ela me escusou não! Eu não quero que ela me escusou não! A gente que ela faz escusou não! Tá bom, então saiu daqui.